Conversa agora com o doutor Luiz Gustavo, presidente da subsessão de Iguape. Doutor, primeiramente é muito importante a região se unir em prol da advocacia, né? Sim, na verdade essa união é uma coisa que a gente está prezando desde o primeiro colégio de presidentes. Gestão nova, seccional, maioria das gestões também do Vale do Ribeira e Baixada Santista, que compõem a área 5. Gestões novas, a ideia é unir os presidentes. Não há muitas divergências e não há também superioridade só por número de inscritos. Então todos os presidentes têm direito a um voto e isso tem o peso, seja Iguape, seja Santos, tem o mesmo peso nas votações. Essa é a importância da união do colégio. Que bom, e imagino que uma subsessão menor com o Iguape passa por muitas dificuldades. E agora, quando você tem iniciativas com essa e até da centralização que foi colocada aqui, é importante porque ele ganha uma repercussão maior e você sente mais pela igualdade para requerer e ajudar os advogados da região. Em conversa com o secretário-geral, ele falou do projeto de descentralização. Para as subsessões com menores inscritos, é muito importante porque dá uma autonomia maior para a subsessão, não é? Sim, na verdade o que eu sempre digo é que a subsessão menor com menos inscritos, ela tem suas peculiaridades. E até na questão da região do Vale do Ribeira, ser considerado o nordeste paulista pela sua condição financeira, é importante que seja vista a sua peculiaridade. E o presidente Caio vem atendendo as demandas por região, não comparando cidades, grandes centros com pequenas cidades. Isso é importante para a gente ter as nossas demandas atendidas. É importante para a advocacia local ter essa autonomia, se sentir tão importante como a subseccional que é o mundo, né? A advocacia deve ser valorizada no seu todo, não somente nos grandes centros. O papel do advogado perante ao cidadão é de relativa importância para cada cidade. O advogado é o braço direito do cidadão, independente se na cidade pequena ou nas grandes cidades. O advogado é o braço direito do cidadão, independente se na cidade pequena ou nas grandes cidades.